E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Final Fantasy Pixel Remastered. Eu removi o feitiço... O feitiço mini no final do vídeo passado. Eu descobri que era só ou você usar de novo, individualmente ou em todo mundo. E simbora, mano. Vamos continuar nossa explora... Oi, carai. Nossa exploração agora que a gente pegou o barco. Tem uma pequena cidade aqui do lado, que eu acabei explorando ela um pouquinho antes de começar a gameplay. E salvei por cima sem querer, mano. Eu esqueci. A gente tem que voltar ali porque tem uns diálogos e um contexto da história interessante ali. Eu peguei uns munchakos novos pro Rage Mode Off. E uma roupa. E ele tá bem mais forte. Vambora. Contexto da cidade é o seguinte, galera. Ah! Vai dar pra vocês verem aqui. Ah, não tem... Ah, não! Tenha piedade, não tem nada de valor aqui, eu juro. Parece que os diálogos resetaram. Por favor, me poupem! As pessoas tão com medo da gente. Aqui dentro... Aqui dentro da casa era pra ter um menininho, né? Ele foge de mim. Eu explorei a cidade antes do vídeo começar, galera. Infelizmente. Foi mal. Mas aqui tem um menininho e a mãe dele tenta proteger ele. E ela diz que o marido dela foi pego pelos soldados do Reino de Argus. Que aparentemente é o lugar que a gente tem que ir na história agora, né? Vamos vir mais pra cá. Acho que não tem nada pra gente pegar aqui que seja de valor. Eu já catei tudo que tinha que catar. Uns itens aqui e tudo mais. Aqui em cima, aonde seria a tal prefeitura da cidade, eu catei uns itens. Mas vamos falar aqui com os aldeões. Há um mal monstruoso rondando o deserto a oeste. Há uma árvore gigante. Uma árvore que se move sozinha. Pode acreditar. Um dos soldados deixou para trás esse estandarte depois de terem atacado nosso vilarejo. Ele tem o brasão de Argus. E Argus? Não faz sentido. Além do deserto muito longe a oeste, existe um vilarejo cheio de pessoas excêntricas que afirmam ser descendentes dos antigos. Seja lá o que isso quer dizer. Basicamente, os soldados de Argus atacaram essas pessoas. Ou não. O prefeito de Toku mora aqui. Esse é o prefeito. Eu sou o prefeito da cidade. Desde o terremoto, estamos sendo acossados por soldados vindos do deserto a oeste. Eles tomaram nosso estoque de comida e capturaram os cidadãos aptos a trabalhar. A cidade está de joelhos e não há nada que possamos fazer para detê-los. Tem uma escadaria escondida na lareira que leva a um depósito com uma arma e algumas outras coisas. Nós somos um povo pacífico e ninguém tem treinamento para lutar. Ok. Isso aqui eu já peguei. Eu quero mostrar para vocês porque eu já peguei, né? Eu tinha um nuchaco aqui dentro e tinha dois itens aqui. Eu já catei tudo e tinha que catar. Vambora. Eu fiz merda porque eu salvei por cima, galera. Eu tenho sempre um save para antes de gravar e às vezes um que eu faço durante, né? A criatura monstruosa é essa daqui, a tal da árvore gigante que eles estavam falando. Ah, não dá para interagir com ela? É, não dá para interagir com ela. Não tem interação a árvore. Bom, vamos atrás do reino de Argus que, se eu não me engano, é para cima. Eita, combate. Toma. Mano, o rei de mão de off está muito forte com esses dois nuchacos dele. Está muito forte o personagem, cara. Tome. 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 Vamos subir. Opa. Pegar o barquito. Opa, peraí. Aquele é o castelo de Argus? Acho que ele é o castelo de Argus. Vamos lá, vamos entrar. Putz, é esse mesmo. Castelo de Argus. Primeiro andar. Nossa, mas já entramos. Não tem ninguém. Não tem ninguém aqui. Olha isso, galera. Um candelabro amarelo e no mapa mostra uma sala. É óbvio que é tesouro. Esse Final Fantasy pegou as paradas do Final Fantasy 2 de esconder coisa no cenário, né? Isso é interessante. Só que aqui ele fez mais bonito. Dinheiro. Dinheiro. Mano, dinheiro pra caramba. Vambora. Olha isso. Dinheiro. 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 Cacete. A gente vai estar roubando. Caralho, que lugar é esse? A gente está assaltando o rei, cara. Ah, não tem uma chave de entrar aqui. Eu não tenho a chave de entrar aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Também não tenho a chave de entrar aqui, cara. Vou subir pra ver o que tem aqui. Castelo de Argus. Salão da Mesa Redonda. Olha. Salão da Mesa Redonda. É tipo camelote. Opa. É essa... É... É tipo a távola redonda, né? A távola redonda do rei Arthur. Ela era redonda porque todos os cavaleiros eram iguais. Aqui era só pra gente se curar. Aqui não tem nada. Ah, tem uma rachadura aqui. Não sei se vocês estão vendo no cenário. Provavelmente tem alguma coisa aqui. Eu descobri isso faz um tempo já no jogo. Eu descobri isso faz um tempo já no jogo. Fragmento de bomba. Rento Antártico. E tem mais coisa pra cá, ó. O mapa tá mostrando. Nossa, mano. As passagens secretas desse jogo estão bem fáceis de ver. Tranquilizante. Como assim, velho? Porra. O que aconteceu com o povo desse castelo aqui que desapareceu? Sumiu todo mundo. Não tem nada aqui pra gente olhar. Vamos sair, então. Acho que eu vou vir pro lado aqui da floresta aqui. Ai, combate. Sério que eu tô dando tão pouco dano com o personagem discípulo? O rage mode tá mais forte que o discípulo. Aê, matou. Pelo menos ele tá atacando mais rápido do que os outros ali. Olha uma... Que bicho é aquele ali? No lago? Uma minhoca. Uma minhoca não, né? Um... Olha isso. Olha ali, cara. Ravina dos Gulgans. Ô, louco. Essa é a ravina dos Gulgans. Vocês devem saber que nós, Gulgans, nascemos cegos. Contudo, essa nossa falta de visão é compensada por um sexto sentido. Alguns de nós conseguem até mesmo ver o futuro. Ô, louco. Nós servimos ao cristal do vento, uma fonte de luz cujo poderes foi otorgado. Agora vocês devem procurar os cristais do fogo, na água e na terra. Eles lhes concederão poderes maiores do que os que vocês já possuem. O grande terremoto foi só o começo. Os tremores dilaceraram a terra. Os cristais, que são a fonte de luz do mundo, foram engolidos pelas profundezas. E agora monstros emergidos dos abismos castigam a terra. Ainda assim, isso não é nada comparado à catástrofe que está por vir. Eu vejo um futuro de luz e trevas, mas isso não significa que o destino já esteja definido. A floresta viva, a floresta sentiente, o chama. Senciente, a floresta viva. Será que ela floresta lá do deserto? Eu vejo um futuro de luz e trevas, mas isso não significa que o destino já esteja definido. Ok. Nós permanecemos isolados nesta ravina porque aqueles que conhecem o futuro não devem ousar e influenciar o destino. Quando as chamas escarlate ameaçarem destruir a torre, aquele que mudará o destino despertará. Ô louco. Eu sinto que o poder do cristal do fogo está concentrado na ilha dos anões. O poder da terra selou as outras três fontes de luz. O cristal da terra pode ter sido selado de uma forma semelhante. Caralho. Eles são tipo aqueles maguinhos do primeiro jogo. Eu estava esperando por vocês. Peguem este feitiço e usem-no para entrar na torre Owen ao norte. Seu destino aguarda lá, Desk. Desk recebeu sapo. Ok. Opa, olha o minimapa. Ah. Pera, o Desk recebeu magia ou é do grupo? Ah, é magia de grupo. Beleza, geral vira sapo. Ok. Túnica do mago, bastão de gelo, bastão do fogo. Aí sim, hein. Ahn, cajado de gelo. Vou equipar bastão de mitril aqui nela. Ahn, Ian, bastão de fogo, bastão de gelo. Cara, e peraí, túnica do mago, né. Pronto, túnica do mago. GG, mano. Caramba, valeu a pena a viagem até aqui, né. Essa trip aqui embaixo deu o teu item. E a gente pegou essa magia de virar sapo. Provavelmente é para entrar em algum lugar que vai ter aqui para frente. Eita combate. Eita combate. Beleza. Pura. Ou vem aqui para cima que eu não olhei ainda. Ó, tem uma clareira aqui. Mata dos chocobos. Tem cheiro de chocobo, cara. Nada aconteceu. Ahn, o que é que se usa aqui para chamar? Acho que basta falar com o chocobo para montar nele, né. Vamos ver aqui em cima. O que é que tem aqui em cima? Vai para lá, chocobo. Porra. Vamos, chocobo. Ô, louco. Tá, não tem nada aqui em cima para a gente pegar. E a gente pegou o chocobo. Essa é a tal da torre Ones, né. Porque eu não tinha para onde ir. Além daqui, não dá para onde ir. Não tem para onde ir aqui. O navio não passa por aqui. Porque eu não se redemoinho, provavelmente. Vamos pegar a torre. Ó, os sapinhos, cara. Então a gente vai virar sapinho. E vai passar pelos negócios dessa torre aqui. Vamos lá. Ah, uma coisa. Eu acho que eu vou equipar escudo nesse personagem aqui, cara. Vamos equipar um escudo de mitril nesse personagem aqui. Só para a gente ter uma defesa. Devemos mergulhar. E como exatamente vamos fazer isso? Talvez se virasse um sapo. Tá, não tem nenhum baú aqui. Ah, beleza. Eita, eu estou espirrando, hein, galera. Vamos embora. Não, jogo. Ah, meu teclado zoado, hein. O meu teclado zoado. Olha o que ele fez comigo. Ele me fez eu usar sapo várias vezes seguidas. Vamos mergulhar. Meu Deus do céu. Agora a gente faz o seguinte aqui. Vamos tirar o sapo de você, você e você. Vamos lá. Bem-vindos à torre de Oren. Espero que gostem daqui, pois ela será o local de seu descanso final. Esse lugar me parece familiar. Ok. Bate. Aí, morreu. Ok. Eu tenho que tirar o sapo da última personagem ali, que ficou transformada em sapo. Eu não sou obrigado a ficar transformado em sapo a dungeon inteira. Isso é muito bom. Eu pensava que eu era obrigado. Qual que é a diferença de sapo para mim? O sapo é para entrar em buraco e linha para entrar... Acho que os dois são a mesma coisa, né? Eu não estou ligado. Beijo da donzela. Vamos lá. Ah, para cá não. Caramba, mas só tem esse caminho assim. Tome. Cara, o Rage Mode Off está muito forte, cara. Ele é o monge mais forte do Final Fantasy. Esse boneco aí. Vamos descer, doido. Ué. Ih, ih, ih. O que é isso? Espera. Eu me lembro. Eu sou um antigo. Eu sou um antigo? O quê? O Dash é um antigo? Como assim, velho? T-Feeling... O que é isso? Uma espada? Ah, ela é espada de Red Mage. Quer ver? Vamos mudar a profissão aqui. Bota Red... Ah, é de Red Mage, pô. É de Red Mage, essa porra. Vamos usar a Flagela dos Mortos. Vamos lá. Eu só estou sem magia, né? Com esse personagem aqui. Silenciou ninguém. Como o rei de Modioca está dando mais dano do que eu no melee, acho que é preferível eu ficar de Red Mage. Deixa eu ver aqui. É, eu estou sem magia, infelizmente. Eu devia ter trocado isso antes de vir para cá. Não tem problema. Opa. Suas almas vagarão por esses salões alagados para sempre. Agora eu me lembro. Tem uma chave secreta no quinto andar. Fica na oitava seção a partir da parede da esquerda. Que isso? Como é que você se lembra disso? Como é que tu se lembra disso, cara? Como é que eu saio desse lugar aqui? Qual que é o caminho certo aqui? Para qual lado eu vou aqui? Vamos curar o personagem aqui que apanhou, que tomou dano mágico. Quem é que sai daqui, doido? Parece que é aqui. Parece que é aqui, mas não quer... Mano, what the fu... Vamos olhar com mais calma isso aqui. Tem uma chave secreta no quinto andar. Fica na oitava seção a partir da parede da esquerda. Ah, é aqui. Era bem aqui. Beijo da donzela para voltar a ser normal. Sair de forma de sapo. Eita, que bicho é esse, cara? Acho que ele é fraco contra gelo, esse bicho aí. Mas eu vou preferir bater mesmo. Ah, eu estou silenciado com um maguinho. Não pode. Vamos subir. Eu vou tirar essa espada aqui e vou colocar o escudo Dimitril, cara. Ou bastão. Hum... Vou colocar o escudo Dimitril. Eu perco dano, mas eu perco menos vida também. Eu não vou esquipar combate. Está tão fácil. Se tivesse difícil, eu esquipava combate. Aí, morreu o otário. Está todo mundo pando de nível. Aqui não tem nada escondido. Vamos lá. Erva ecoante. Fragmento de bomba. Caramba, mano. Esse fragmento de bomba. Eu estou pegando um montão desse item. Cacete! Rage Mode deu mais dano. Meu! O maguinho e o Rage Mode dão muito dano se a gente usar a skill certa. E o Rage Mode dá crítico. Os Nunchakos são a arma mais poderosa que tem no jogo. Mata! Baú! Mais uma Eco Herb para a gente não tomar silence. Vamos embora! Esses magos pequeninos são iguais os pequeninos do outro templo, né? Só que aqui ele está com gelo na gente. Caramba, é muito dano, velho. Silenciou o Rage Mode ainda. Mas ele não precisa falar. Ele é um monge. O monge nada precisa falar. Vamos lá. Moção. Pronto. Vamos usar aqui a... Pegar aqui o baú. Espada de Salamã. Ô, louco! Espera aí. Ah, vou ter que equipar no guerreiro. Vamos lá. Trocar de Job. Espada de Salamande. Espada da Serpente. Curva de Mitril. Armadura de Carapaz. É. Vamos voltar a ser guerreiro agora, né? A gente jogou com o personagem ali até a espadinha dele ficar inutilizável. Vamos ver se o dano do guerreiro é forte. com essa espada de Salamande. Nossa Senhora! Manuco! Sai fogo da porrada do cara, velho. Armadura das chamas. Vamos equipar. Defesa mágica e os caralho. Vambora. Ira de Zeus. Que isso? É um item que dá dano de eletricidade. Que loucura. Vambora. Pera aí. Tem uma mulher aqui. Tem um vilão aqui, cara. Vou tirar isso de você. Vamos curar o maguinho. Acho que tá todo mundo quase full curado aqui. Vambora. Medusa. Eu, Medusa, destruirei essa torre. Em nome de Xander. O continente cairá de seu pedestal celeste. Ih, 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 ih. Vocês não vão interferir agora. Morram. Nossa, Medusa. Você é muito feia, Medusa. Ahn... Bom. Vamos tacar a ira de Zeus na Medusa, né? Vamos tacar fragmento de bomba nela. Ahn... Vamos tacar trovão nela mais. E vamos defender. E vamos defender. Eita, porra. A Medusa também usa trovão. Ahn... Ela toma muito dano também. Fragmento de bomba. Ira de Zeus. Porra, deu pouco dano, velho. Ahn... Vamos lá. Trovãozão. Ahn... Vamos defender. Petrificou! Ela petrificou o Ian, corredor. Ahn... Vamos lá. Agulha de ouro pra curar a petrificação. Ih, quase que ela petrificou de novo. Trovão de novo. Defesa. Fogo mais. Ela não é tão forte não. Ela é fraca. Vai morrer, Medusa. Você vai morrer, Medusa. O fogo é fraco contra ela. É só o trovãozão mesmo que eu tô vendo aqui. Cura o rei de modi pra não matar o nosso monge à prova de balas. É a prova de balas, mas não é a prova de magia. Vai lá. Quem assistiu o filme monge à prova de balas, comenta aí. Defende. Nossa senhora. Morreu. Morreu. Caraca, não morre. Ela não morre. Morre. Aê, morreu, Medusa. Então era ela que tava falando na mente do Desk. Aí, gera o pôr de nível. A chama se agita com fúria, uma explosão parece iminente. Não, não se aproximem. Eu me lembro agora. Eu sou um dos antigos sobreviventes, o guardião desta torre. Eu deveria acordar somente se alguma coisa acontecesse com a torre. Mas eu dormi tanto tempo que minha memória ficou bagunçada. Quando acordei, eu esqueci o meu propósito. Isso não é nada bom. Acho que sei como estabilizar as chamas. Mas só posso dizer isso... Mas só posso fazer isso de dentro do reator. Eu não tenho escolha. A torre é a única coisa que mantém o continente flutuando. Se ela explodir, vamos despencar do céu. Ah, o continente é flutuante. Eu tinha falado isso, acho que no primeiro episódio, né? Nos despedimos aqui. Obrigado pela ajuda. Desk, pare! Você vai morrer! Esse é o meu destino. Não se preocupem. Quando eu consertar a fornalha, o redemoinho também deve parar. Assim vocês vão poder procurar a Ilha dos Anões. É lá que vão encontrar o Cristal do Fogo. Quando eu entrar, vou teleportar vocês pra fora. Foi um estouro, literalmente. Agora aqui vou eu. Caraca! Desk! Maluco! Cara, velho! Que doideira, cara! Que foda, mano! Cadê o nosso barquinho, cara? Perdemos o Desk! Ele morreu, cara! O mago falou que era lá na torre que o destino dele aguardava ele. Ele morreu, galera! Perdemos o nosso personagem Desk! Vamos encher a vida dos personagens antes de ir embora pro outro lado do mapa. Caramba! Caramba, cara! Morreu ele! Vamos vir pra cá? Pra cidade de... De... Esse nome dessa cidade aqui? Abelhazinha morre! Morre! Caraca, mano! Primeiro sacrifício da história, galera! Do jogo, é claro, né? No Final Fantasy 2 todo mundo morre. Mas aqui... Ah, sai da frente, cara! Sai da frente pra eu entrar ali, porra! Sai da frente, mulher da puta! Aê! Cara, não me deixa entrar, velho! Vamos dar aquela torada, aquela dormida bonita. Cara, eu não consigo... Galera, olha isso! Vamos ver se o personagem não tá com uma calcinha na bunda. Parece que ele tá com uma calcinha. Não é possível. Vamos lá! O grupo descansou bem, todo mundo encheu tudo. Cara, que triste, velho! O Desk... Putz, o Desk não era namorado de uma mulher? Caramba! O Desk era namorado de uma mulher, cara! E agora? A gente tem que avisar ela que ele morreu? Putz, ela mora aqui! Vamos avisar pra ela que o Desk morreu? Será que tem algum diálogo especial? Ele literalmente pulou na fornalha, velho! O último dos guardiões... Acho que é aqui que é a casa, não é? É aqui, mano! Ih... O diálogo não mudou, velho! O quê? O quê? Ele se jogou dentro da fornalha da Torre Owen! Ele deve estar bem! Ah, Desk, por favor, esteja bem! Mano, ele não tá bem, ele morreu! O jogo, velho! Ele deve estar bem! Ele tá morto, cara! Será que ele tá bem? Mano! Como assim, cara? Vamos restocar umas poções aqui que a gente ficou sem? Ele deve estar bem! Ele tá morto, velho! Pronto! Restoca aqui! Cara! Que foda, mano! Que foi essa parte agora! Vamos pegar o barco e vamos embora daqui! Vamos embora daqui pra gente encerrar com chave de ouro! Aí! Agora a gente pode passar... Ai, cacete! Mata, mata! Trovão, porrada! Vai lá, Ian Comedor! Trovão! Pronto, morreu! É, maluco! Vambora! Ô, cacete! Sereia! Morre! Aê! Beleza! Onde é que fica a ilha dos anões? Deve ser pra cá, não é? Deve ser pra cá, os anões vivem em buraco, em caverna? Mais chocobo? Mas o que eu vou fazer com chocobo nesse lugar aqui? Qual que é a utilidade? Caverna da Lava! Uma parede de fogo tá obstruindo o caminho! Não é aqui! Provavelmente é aqui que os anões vivem! Ah! Caverna dos anões, galera! Laliho! Laliho! Ó! Nossos estimados chifres foram delicadamente esculpidos em gelo! Aquele ladrão de uma figa roubou um patife! Que ladrão! Ogutsko, aquele vilão horrível, levou um dos nossos chifres de gelo! Ele fugiu para o lago subterrâneo! Mas anões não boiam! Como vamos recuperar nosso tesouro? Lali... Não! O chifre de gelo foi roubado! Como vocês deixaram ele escapar? Vocês precisam recuperar o chifre daquele larápio! Depressa para o lago subterrâneo! Eu não deixei ninguém escapar, não! Me deixem em paz aí! Armadura de gelo! Que resiste a chama! Elmo de gelo! Que resiste a chama! Vou comprar! Escudo de gelo! Túnica do mago! Kimono de Kempô já tenho! Vamos lá! Espada da serpente! Espada salamande! Eu vou ter que usar um escudo de mitril aqui! Um escudo de gelo aqui! Armadura... Elmo de gelo! Vamos lá! Túnica do mago! Vou ter que vender umas paradas aqui, é claro! Cajadinho ruim! Armadura de couro vende! Adaga vende! Arco vende! Flecha sagrada vende! Flagelo dos mortos talvez fique! Eu gosto de ter essas armas lendárias! Porque é legal você ter elas no inventário, né? Você fala, ó, tem uma arma lendária no inventário! Vou deixar essa espada aqui, não vou vender não! Vamos ver se a gente compra uma arma melhor aqui! Ó, Tiffing! Espada salamande! Cajado de fogo! Gelo! Tonfa! Opa! Pera! Vai, compra a Tonfa, vai! A Tonfa era aquilo que... É, ela é mais forte que o Nunchaku, a Tonfa! Cacete, rei de molde! O rei de molde é o mais poderoso do grupo! Você sabe onde fica o vilarejo de Gizala? Eu vou contar pra vocês! É do outro lado do mar aberto, bem longe, a leste! Bem longe ao leste! Havia uma torre de vidro reduzente nas montanhas! Mas depois do terremoto ela desapareceu! Agora só tem uma caverna no lugar dela! É, parece que a gente tem que recuperar o tesouro dos anões, né? Os anões foram roubados! Ó, aqui vem de pena de fênix, galera! Finalmente, aqui vem de pena de fênix! Vamos dar aquela torada aqui? Aí, aquela dormida gostosa! Vamos ver o que tem aqui no meio da sala? Que curioso! O Guts, o Nanã, roubou o chifre... Eita! Ah, então isso é uma barreira invisível! Tá, tem uma barreira que me impede de saber o que tem ali! Vamos ver o que tem aqui embaixo! Como que esse ladrão roubou o chifre de gelo dos anões? Isso não dá pra ir pra lá! Devemos mergulhar... Ah, o ladrão passou por aqui, por esse lago, galera! O ladrão entrou ali com o item dos anões! Beleza! Vamos ver o que tem aqui mais por esse lado aqui! Que curioso! I'm curious! Tesouraria! Ok! O pedregulho tá bloqueando o caminho! Bom, galera, é o seguinte! Eu vou encerrar esse episódio por aqui! Eu creio que tem muita coisa pra gente fazer nesse episódio aqui! Eu vou tá fazendo ele no próximo episódio, beleza? Eu vou tá descendo ali no lugar, vou transformar todo mundo em sapinho E a gente vai tá fazendo aquela suposta dungeon ali embaixo? Não sei, beleza? Fui! Eu vou tá descendo ali no próximo episódio, beleza? Eu vou tá descendo ali no próximo episódio, beleza? Eu vou tá descendo ali no próximo episódio, beleza? Eu vou tá descendo ali no próximo episódio, beleza? Eu vou tá descendo ali no próximo episódio, beleza? Eu vou tá descendo ali no próximo episódio, beleza? Eu vou tá descendo ali no próximo episódio, beleza? Obrigado.